Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula 22 e o tema é trinômio quadrado perfeito. Antes da gente ver o trinômio quadrado perfeito, vamos ver alguns produtos notáveis. O primeiro deles é o quadrado da soma de dois termos. Então aqui, o quadrado da soma de dois termos, o que seria isso? É uma soma elevada ao quadrado, tá? E aí, no decorrer da aula, nós vamos ver que isso sempre vai obedecer uma regrinha. Aqui eu tenho um quadrado, né? Primeiro a gente vai fazer essa representação de forma geométrica e depois de forma algébrica, certo? Aqui eu tenho um quadrado. Esse quadrado, ele tem lado A mais B, certo? Ó, daqui até aqui mede A, daqui até aqui mede B. Daqui até aqui mede A, daqui até aqui mede B, tá? Quadrado é um polígono de quatro lados e ele tem todos os lados iguais. Bom, se eu fosse somar a área desse... se eu fosse... desculpa, se eu fosse calcular a área desse quadrado, o que eu tenho que fazer? Lado ao quadrado, lado vezes lado. Eu faria A mais B vezes A mais B, que é a mesma coisa que A mais B ao quadrado, certo? Então, a área desse quadrado pode ser calculada como A mais B elevado ao quadrado. E se eu pegar esse quadrado e dividir ele em quatro regiões, certo? Eu vou dividir ele em dois quadrados e dois retângulos. Então, eu dividi aqui, ó, tá? Dividi aqui e aqui, certo? Eu fiquei com um quadrado de lado A, aqui eu tenho um quadrado aqui, ó, A por A. Outro quadradinho aqui embaixo de lado B, tá? B por B aqui embaixo. E dois retângulos A por B, tá? Então, eu tenho aqui base A, altura B. Aqui eu tenho base B, altura A, mas de qualquer forma, como a área lá do mesmo lado, seria um retângulo A por B, certo? Dividi aqui o meu quadrado em quatro regiões. Quatro regiões quadrangulares, dois quadrados e dois retângulos. Vou calcular a área de região por região. Ó, esse quadrado A por A, a área dele vai ser A vezes A, que é A ao quadrado, certo? Esse quadradinho de lado B, a área dele vai ser B vezes B, que é B ao quadrado. Esse retângulo aqui, ó, de lado A, de lados A e B, base vezes altura, lado vezes lado, A vezes B. E esse outro retângulo aqui, ó, também A vezes B. Outra forma de achar a área do meu quadrado, então, seria somando a área dessas quatro regiões aqui, ó. Ó, essa mais essa, mais essa, mais essa, também vai dar a área do quadrado. Então, se eu fizer A ao quadrado mais AB, mais o outro AB, mais o B ao quadrado, também vai dar a área do meu quadrado total. Então, o que que a gente, é, onde a gente chega aqui, ó? Ó, igualando as duas expressões. A primeira forma de eu calcular a área do quadrado foi lado vezes lado. Peguei o A mais B, multipliquei pelo A mais B, vai dar A mais B ao quadrado. A segunda forma foi dividindo o quadrado em quatro regiões, dois quadrados e dois retângulos, calculei a área de região por região e somei. Ou seja, A mais B ao quadrado vai ser a mesma coisa que a soma dessas quatro regiões aqui. A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado, tá? Esse AB mais AB, a gente pode somar, tá? Porque eles são monômios aí, semelhantes. AB e AB pode ser somado. Então, um AB mais um AB, dois AB. A ao quadrado mais dois AB mais B ao quadrado. Aqui, nós fizemos o cálculo de forma geométrica, certo? Uma representação geométrica. Esse cálculo, ele pode ser feito de forma algébrica. E vocês vão ver que, realmente, A mais B ao quadrado vai chegar nessa expressãozinha aqui. A ao quadrado mais dois AB mais B ao quadrado. Essa expressão, A ao quadrado mais dois AB mais B ao quadrado, ela tem três termos. Por isso, trinômio. Por que trinômio quadrado perfeito? Trinômio porque ela tem três termos. E quadrado porque ela representa a área de um quadrado, tá? Então, a área de um quadrado representada por esses três termos é chamada de trinômio quadrado perfeito. No slide anterior, nós vimos que essa igualdade funciona geometricamente. Vamos ver agora que, algebricamente, também dá certo. Sem eu fazer o desenho, sem eu traçar o quadrado e dividir e tal, o que seria A mais B ao quadrado? Bom, isso aqui é uma potência. Todo número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo, né? Assim como três ao quadrado é três vezes três, A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B. E aí, nós vamos fazer aqui o quê? Propriedade distributiva da multiplicação. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou multiplicar um por um. A vezes A, A ao quadrado. A vezes B, AB. Depois eu vou multiplicar o B. B vezes A, BA. Ou AB, né? A ordem dos fatores não altera o produto. E B vezes B, B ao quadrado. Tá? Então, ficou A ao quadrado mais AB mais BA mais B ao quadrado. E como nós vimos anteriormente, AB e BA são monômios semelhantes. AB e BA é a mesma coisa, né? Podem ser somados. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Chegamos na mesma igualdade da que estávamos tentando representar ele geometricamente. Tá? Então, tanto algebricamente quanto geometricamente, tem que dar o mesmo resultado. E a área do quadrado foi representada por um trinômio, uma expressão com três termos. Por isso, trinômio, quadrado, perfeito. Ó, vamos fazer mais um exemplo pra vocês verem que isso vai sempre seguir aí a mesma coisa. Certo? Sempre vão dar resultados semelhantes. Representação geométrica de um quadrado de lado A mais 1. Anteriormente, nós fizemos A mais B, agora eu peguei um exemplo com A mais 1. Tá? Então, eu peguei aqui um quadrado A mais 1 e aí, é... dividi também em quatro regiões, igual nós fizemos anteriormente. Dois quadrados e dois retângulos. Tá? Primeiramente, se eu fosse calcular a área dele inteira aí, sem divisão, sem nada, o que eu ia fazer? A mais 1 que multiplica A mais 1. Que é a mesma coisa que A mais 1 ao quadrado. Agora, se eu for considerar as regiões divididas aqui, eu tenho um quadradinho azul aqui, A por A. A área dele é A ao quadrado. Eu tenho um quadradinho amarelo aqui, que a área dele é 1 por 1. 1 vezes 1, 1 ao quadrado. Tá aqui. E eu tenho dois retângulos, de A vezes... de A por 1. Então, A vezes 1, A vezes 1, 1 vezes A, tanto faz. Coloquei aqui também. Somando, eu vou ter o quê? A ao quadrado, mais A, mais A, mais 1, né? E A mais A é 2A. Aqui chegamos também no trinômio quadrado perfeito. Então, sempre a gente vai conseguir expressar aqui, com três termos, a área desse quadrado, trinômio quadrado perfeito. Se eu fizer algebricamente, A mais 1 vezes A mais 1, eu vou chegar no mesmo resultado. Agora, vamos fazer o cálculo de X mais 5 ao quadrado algebricamente só. Se eu fosse fazer geometricamente, o que eu teria que fazer? Pegar um quadrado, colocar os lados X mais 5, X mais 5, né? Que seria X mais 5 ao quadrado. E mostrar que, ali eu vou dividir em quatro quadriláteros, dois quadrados, dois retângulos, um quadrado seria X por X, o outro quadrado seria 5 por 5, e mais dois retângulos X por 5, somar ali, né? Área por área, que daria a mesma coisa que X mais 5 ao quadrado. Ou, no caso, que é o que nós vamos fazer aqui, fazer só algebricamente, só usando a distributiva da multiplicação. Por quê? X mais 5 ao quadrado é a mesma coisa que X mais 5 vezes X mais 5. Então, aqui eu tenho que multiplicar um por um, ó. X vezes X, X ao quadrado. X vezes 5, 5X. 5 vezes X, 5X também. E 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, que dá 25. Aqui nós podemos somar os monômios semelhantes, que seria o 5X e o outro 5X, né? 5X mais 5X dá 10X, mais 25. Então, o que a gente percebe? O quadrado da soma, ó, o quadrado da soma, uma soma ao quadrado sempre vai resultar num trinômio quadrado perfeito. E a gente começa a observar que esse trinômio quadrado perfeito, ele está seguindo o mesmo modelinho em todos os cálculos que nós fizemos. Ó, vamos observar uma coisa aqui. X ao quadrado, né? Que é o quadrado desse daqui. O último termo é 5 ao quadrado, que seria o quadrado desse daqui. E aqui no meio, eu sempre vai aparecer duas vezes esse mesmo aqui, ó, ó, que seria os dois retângulos, as áreas dos dois retângulos iguais quando a gente divide lá o quadrado. Então, duas vezes 5 vezes X, que é o 10X, tá? Então, aqui, ó, o desenvolvimento do quadrado da soma, como eu disse, ele sempre vai resultar num trinômio quadrado perfeito. E como que a gente resolve esse trinômio quadrado perfeito? X mais Y ao quadrado sempre vai ser X ao quadrado mais 2XY, que seriam os dois retângulos, mais Y ao quadrado, ó. Percebam, aqui é a área de um quadrado, aqui é a outra área do outro quadrado, e aqui são as áreas dos dois retângulos, quando a gente divide o quadrado maior, tá? É o que aconteceu aqui no slide anterior que eu acabei de passar. Tinha dado X ao quadrado, aqui no meio a gente fez duas vezes o 5X, e depois, por último, a gente tinha feito o 5 ao quadrado. Em todos os exemplos que a gente fez, seguiu essa regra. Lá no A mais B também, deu A ao quadrado, mais 2AB, mais B ao quadrado. Quando eu fiz A mais 1 ao quadrado, o que aconteceu? Deu A ao quadrado, mais 2A, mais 1, tá? Então, sempre vai seguir esse modelinho aqui. Como que a gente guarda isso? Pra gente não precisar ficar fazendo toda vez que eu tiver um quadrado da soma, fazer um vezes o outro e multiplicar um por um ou precisar desenhar o quadrado? A gente vai guardar isso aqui, ó. Quadrado da soma é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, ó, quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Aqui, no caso, a gente tá falando que o primeiro é o X, o segundo é o Y. O primeiro termo é o X, o segundo termo é o Y, mais o quadrado do segundo, tá? Então, vamos guardar isso. Esse é o primeiro produto notável que nós vamos aprender, tá? Depois tem o quadrado da diferença e depois tem mais outros produtos notáveis pela frente. Então, esse primeiro produto notável nós vamos guardar da seguinte maneira. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos ver alguns exemplos. Tá? Então, agora, porque a ideia da álgebra, né, é a gente conseguir simplificar as expressões, mas de maneira que a gente não precise ficar usando a geometria, né? Então, a geometria foi só pra mostrar pra vocês, pra vocês enxergarem qual o significado disso. Mas a ideia é resolver da forma mais simplificada possível. Então, o que nós vamos fazer aqui nos exemplos? Nós vamos usar já a ideia aqui que a gente aprendeu, ó. Quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Não pode esquecer isso. Aqui eu tenho M mais 2 ao quadrado. Então, o meu primeiro termo é o M e o meu segundo termo é o 2. Quadrado do primeiro, M ao quadrado. Duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Esse duas vezes sempre vai aparecer. Lembra dos dois retângulos? Por isso, duas vezes. Duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Duas vezes M, vezes 2. Mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado. Depois de feito isso, nós vamos só terminar de simplificar, aí unir o que pode ser unido e finalizar. Então, M ao quadrado, continua M ao quadrado, não dá pra fazer nada. 2 vezes M, vezes 2, dá 4M. 2 vezes 2, 4. E 2 ao quadrado, 4. E resolvemos aqui o nosso quadrado da soma. Tá? Outro quadrado da soma aqui. Agora, meu primeiro termo é o 3, meu segundo termo é o Y. Então, o quadrado do primeiro, eu já vou fazer direto. Ó, tá? Vocês podem fazer essa parte aqui. E você, ou vocês, né, conforme vocês já vão se habituando, vocês já podem começar a fazer direto. Então, 3 ao quadrado é 9. O quadrado primeiro. Duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Duas vezes 3, 6. 6Y. Mais o quadrado do segundo, Y ao quadrado. E o último exemplo aqui, ó. 2X mais 4 ao quadrado. Meu primeiro termo, cuidado com isso, é o 2X agora, tá? E aí, quando eu elevo ao quadrado, eu tenho que elevar todo ele ao quadrado. Então, 2X ao quadrado, mais duas vezes. O primeiro é o 2X, o segundo é o 4, mais o quadrado do segundo. Então, 2X ao quadrado, eu tenho que elevar um por um, ó. 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado, X ao quadrado. Duas vezes 2, 4. 4 vezes 4 é 16, tá? Duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16X. Mais o quadrado do segundo, que é igual a 16. Certo? Pessoal, na próxima aula, nós vamos continuar com os produtos notáveis. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Não esqueçam de fazer as atividades propostas pelo professor. e até a próxima aula. E até a próxima aula. E até a próxima aula.